Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comentem, compartilhem e para de loucura e roda a vinheta. Sete pecados graves cometidos na rede social. Respeite, reiteradas vezes, a opinião política dos seus amigos da rede social. As eleições passam e as amizades depois podem ficar abaladas. E os políticos e adversários se tornam grandes amigos e aliados. Pense nisso. Jamais invada páginas alheias para divergir opiniões. Todos têm o direito de pensar diferente de você. Nunca coloque suas angústias, rancores ou mágoas para atingir pessoas que talvez nem leiam sua manifestação. Gera uma comoção desnecessária, preocupa todo mundo e você acaba sendo alvo de deboche coletivo. Exibir fotos de roupas íntimas na página social seria cômico se não fosse de cunho tendencioso que acaba gerando uma falsa ideia de sua pessoa. Nunca se deixe filmar e fotografar em situações constrangedoras. Quando vaza algo do tipo, viraliza na rede e acaba por destruir a vida das pessoas envolvidas. Principalmente se você for o ator ou atriz principal do evento. Nunca faça ataques cibernéticos aos outros. Por trás de um hater, sempre tem uma pessoa altamente invejosa com sucesso das outras. E hoje, nenhum ataque escape da polícia especializada em crimes dessa natureza. Nunca curta um comentário sem antes prestar atenção sobre o assunto em questão. Por hoje é só. Ficam aqui essas sete dicas. Esses sete pecados graves cometidos na rede social. Tem muitos outros. Mas, nesse momento, elencamos o sete. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. E vamos juntos. Campanha dos inscritos. Beijo grande. Fiquem com Deus. Fui.